O operário é lanterna do Campeonato Paranaense com cinco pontos. Para fugir do rebaixamento, o Fantasma deve vencer as duas últimas partidas desta primeira fase e torcer pelo tropeço dos adversários que estão logo acima na tabela de classificação. O técnico Joel Preissner já tem a escalação provável do time que entra em campo no domingo contra o Cascavel. Temos uma ou duas dúvidas no máximo em relação ao time que está trabalhando. Hoje a gente já vai entrar com outra formação desde o início. Vamos começar já com três atacantes. Mas isso não quer dizer que a gente vai se desesperar e ir para cima do adversário de qualquer jeito. Então são três atacantes, mas na hora de marcar cada um vai ter seu compromisso tático e tem que executar da melhor forma possível para a gente não ficar muito aberto. De repente, como eu falei, tomar o gol e depois ter que correr atrás. O desgaste já é grande, psicológico. E depois vai ser mais ainda, tanto psicológico como físico, para você buscar o resultado depois. Joel Preissner também estudou o estilo de jogo do Cascavel e já definiu como o Fantasma deve atuar contra o adversário deste fim de semana. A gente assistiu o jogo do Cascavel agora, o vídeo. O Cascavel, no jogo que eu vi contra o Atlético, jogando lá em Toledo, em casa, que é onde a gente vai jogar, ele jogou do meio para trás, explorando contra-ataque, mesmo porque ele joga com dois homens rápidos dos lados do campo e um centroavante centralizado. E buscou bastante contra-ataque. E contra o Paraná também não foi diferente. Na Vila Capanema, no jogo passado, eles jogaram explorando contra-ataque, bastante fechado. Então, a dificuldade vai ser essa. Se eles virem jogando atrás, a dificuldade vai ser furar esse bloqueio. Mas temos jogadores capacitados, jogadores de qualidade, que podem, de repente, num lance individual, furar esse bloqueio. E também na bola parada. Eu confio muito na bola parada, a gente está trabalhando bastante. Temos jogadores de estatura. A gente trabalhou bastante e vai trabalhar mais um pouco hoje, tanto ofensivo como defensivo também, porque o time tomou bastante gol de bola parada. O novo técnico do operário também vai pedir aos jogadores que façam marcação individual, como era nos tempos de Tamar Xuli, que foi campeão com o Fantasma em 2015. E conversando com os jogadores, a maioria acha melhor essa forma de jogar, porque fica bem individualizado na hora de marcar. Cada um pega o seu, vai até o final. Se acontecer alguma falha, a gente sabe realmente quem que falhou, porque não acompanhou, não marcou. E na bola parada, a mesma situação. A marcação individual na área, até o final. Entendeu? E mais dois homens sobrando.